Olá, hoje nós estamos aqui com uma receita de salada especial, olha só, nós vamos usar acelga e abobrinha, a gente também vai usar tomatinho cereja e você pode usar ricota ou se você gosta de queijo, usa um queijo, ou então aquele queijo Minas Frescal ou então o queijo de búfala, tá bom? E nós vamos, eu já lavei as folhas de acelga, depois eu vou mostrar como a gente corta e eu já lavei a abobrinha também e dei uma descascadinha com o descascador aqui, eu gosto de tirar um pouco a casca. Aí você faz a abobrinha do jeito que você acha interessante, tá bom? O jeito que você acha legal, se você quiser fazer fatiada, pode fazer ela de fatia, se quiser fazer ela de comprida, eu vou fazer ela um pouco de compridinha, mais ou menos assim, nessa espessura, vamos medir aqui, vai ficar mais ou menos o meio, mais ou menos igual, tá bom? E agora eu vou fatiar, tá? Eu vou fatiar aqui, eu vou fatiar ela assim, de comprida, eu quero fazer ela mais de pano, tá? Música Aí eu vou salgar, eu vou salgar isso aqui, eu vou usar um sal, que não é para mostrar a marca aqui, né? Mas, é, que ele é sem pimenta, tá? Ele é bem gostoso, bom? Eu vou dar uma salgadinha aqui e vou botar um azeite de oliva. Aqui um pouquinho, por quê? Porque nós vamos assim, grelhar essa abobrinha, tá bom? A gente vai grelhar essa abobrinha, então, é, o sal já vai fazendo ela soltar um pouquinho de água, né? Botar um pouquinho de azeite aqui, Porque eu vou grelhar, né? E eu vou grelhar no grill da sandincheira, tá bom? Vou grelhar no grill da sandincheira, tá bom? Música Muito bem, então, como a gente vai cortar a selva? A selva, a gente pode usar escarola para essa receita também, tá? A selva, ela tem bastante essa inervação aqui, tá vendo, né? Então, a gente vai cortar, ó. Eu vou cortar ela aqui, tirar essa inervação. Eu estou guardando ela aqui, porque depois dá para fazer uma farofa com ela, dá para você botar na sopa, dá para você, para quem gosta de comer carne, né? Carne moída, você pode picar até dentro, dá para fazer várias coisas. Não desperdício, você vai botar nada fora. Eu já cortei aqui algumas, então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Ficar ela. Tum-tum-tum-tum-tum-tum Boa noite. Muito bem, aqui está a nossa selva picada já. Vamos olhar a nossa bobrinha. Olha a nossa bobrinha aqui. Eu vou deixar ela aqui enquanto a gente vai preparando aqui. Vamos cortar no meio nosso tomatinho, já preparado para a gente usar aqui depois. Isso aqui é um tomatama. Não, não é um tomatinho, é um tomatão. Os cubinhos cortem tiras como se fosse uma batatinha frita. e depois corta na espessura que você quer fazer, tá bom? Ok, vamos deixar aqui. Agora, só nos resta a montar a salada. Nós vamos precisar de limão, sal e azeite de oliva, ok? Eu vou tirar aqui agora a nossa abobrinha também, que já está pronta. Está vendo? Vou mostrar aqui para você. A abobrinha já está uma olhinha prontinha. Eu gosto dela de fazer essa grelha, porque ela faz esses vinhozinhos. Muito bem? Bom, estamos nós aqui de volta. Eu vou temperar ela aqui, tá? O limão, depois a gente joga os outros temperos. Por quê? Porque se eu for mexer depois, vai bagunçar a salada, tá? Então, limão, 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 estou usando o limão inteiro. Aqui nossos limões às vezes não tem muito suco, então nós precisamos de um inteiro aqui. Eu vou temperar aqui, por quê? Para ficar mais saborosa. Eu não sei se você é igual eu, mas eu não acho que ela tenha muito sabor e eu gosto de sentir o sabor das coisas. Então, vamos lá. Meu salzão rosa. Meu salzão rosa. O azeite de oliva. Aqui o meu dosador tem que ir devagar. E agora vamos lá. Tum, 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 tum. Tchau, tchau. Vamos jogar a nossa bobrinha aqui, vai ficar com a mesma? É, tá. Vamos jogar a bobrinha aqui. Vamos dar uma rodinha, né? Vamos botar o nosso queijo. Boa ricota, né? Se você preferiu aí. E o nosso formadinho. Vai enfeitar aqui. Se você quiser colocar um pouco mais de tomate, fica à vontade, tá? Aquilo que eu já falei nas outras receitas, é assim. Não mude o ingrediente, tá? Mas se você quiser aumentar um ou dois ingredientes, não tem problema. Rodinha bonita, tá? Então, ó, fica bonitinha. E é uma delícia. Bom apetite. E até a próxima receita. Vamos dar aqui a selva. E aí sabe? Tá bom, né? É um almoço. 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 Obrigado.